E é isso aí galerinha, fantástico de volta ao canal Fifa Trade Channel na área, o oficial pra vocês aí. Show de bola, galera, 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 olha só, olha aqui que a EA nos apronta aqui, manos, eu ia fazer pra vocês, quando eu fui pra fazer, consertaram, olha que bug do milênio, mano, EA, faça isso no Fifa 20 pra deixar a gente milionário. Galera, presta atenção, presta atenção, olha que bugzinho fantástico que tinha aqui, eu ia já gravar quando eu tava gravando, mano, consertaram. Mas olha só, ainda dá pra fazer alguma coisa legal, olha que interessante, esta carta aqui, não, calma, antes de mostrar isso aqui, eu tenho que mostrar pra vocês esse clipe aqui, olha que interessantíssimo, fantástico. Eu ia fazer uma coisa muito interessante, já falo pra vocês o que é, mas olha só, olha essa carta, olha, bros, olha só que interessante, tá, olha só, carta, 200, o mínimo dela, 200 coins, e o máximo, 10 mil coins. Olha que bug, é bug, eu nunca vi isso, nunca vi, do mínimo, numa carta dessa aqui, preta, né, a gente fala, informe, 200 mil, olha lá, 200 coins, olha lá, 10 mil máximo, 10 mil, o máximo, não passava disso. Sendo que uma carta dessa é 50 máximo, tá, e o mínimo 10, seria 9, 900, ou 9, 900, 9, 400, por ali. O mínimo dela tava, tava 200, aqui, ó, vou repetir pra vocês verem, olha lá, ó, mínimo 200, então o que eu pensei, lógico, vou ajudar meus meninos, vou ajudar meus inscritos, lógico. Vamos pegar aqui, ó, 30, 40 cartas dessa aqui por 10 mil, e vamos lançar por 200 coins pra eles, cada um vai ter ali, cada um, ou cada qual que comprar, né, numa live, que a gente sempre faz live desse tipo. A gente lançar aqui 200 coins, vai ter 10 mil no mínimo ali, no mínimo não, né, porque tem 5% e aí e tal, mas, pô, vamos considerar 10 mil por 200 ali, poxa, 9, 500, 9, 400, fácil ali, né, eu ia fazer isso. Opa, vamos pegar pros meninos, vamos pegar, vamos pegar. Quando eu fui pra gravar, pra fazer e tal, aí consertaram, mas eu ia mandar uma dica pra vocês, por quê? Isso aqui nunca aconteceu, com certeza seria um bugzinho, consertaram ali em tempo hábil, antes de eu mandar pra vocês, por quê? Eu ia já falar, ou vocês pegam todas ali que encontraram por 10 mil e guardem, guardem, porque eles vão consertar, entendeu? Eu tava gravando já nesse sentido, só que aí quando eu vi consertaram, tá, quando eu vi consertaram, mas eu ainda consegui, tá vendo, dois lá, eu peguei duas, aqui ó, vou até mostrar pra vocês aqui, ó, olha só, pegar aqui ó, só pra vocês verem, que tá excelente, ó lá, peguei as duas, eu tava, eu ia pegar umas 30, 30, 40, vou lançar pros meninos por 200, por 200 coins só, vou lançar numa live 200, vou ajudar todo mundo, agora é a hora. Mas não deu, tá, aqui ó, olha só, agora aumentaram, tá vendo, ó, peguei por 10, tá, agora aumentaram, ó lá, só que tava 9, aqui, máximo 10 mil coins aqui, e o mínimo dela, deixa eu ver o mínimo dela agora aqui, ó, acho que dá 9, 300, é isso mesmo, ó, 9, 300, não comprei já o mínimo, ah, consertaram, consertaram, aqui também, ó, mesma coisa, tá, peguei por 10, tá, agora deve tá mais ou menos 15 mil coins aqui, ó, tem um lance ali, ó, olha só, tá 15 mil, tá, não tem mais, ó, 15 mil, os caras lançando lá em cima, lógico, galerinha, peguei uma por 1.200 e a outra por 2.400, eu já vendi, eu vou até ver se eu já vendi, deixa eu ver aqui se eu já vendi, porque se vendeu, tá 15 e pouco já, aqui, mano, ó, uma, essa aqui, ó, 1.200, já vendi por 10, fazia teste, uau, tá vendendo, caramba, aí eu fui pra comprar as outras, né, e comprei, deixei lá, mas aqui, ó, tá, 2 e pouquinho, ó, já vendi uma por 16, mano, 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 então eu comprei aquelas por 10, lá pra lançar pra você por 200, então tá no lucro, mas qual que era a dica que eu ia passar pra vocês também, em paralelo a isso, lógico, eu ia mostrar, tal, vocês poderiam comprar, comprar, comprar por 10, compra, vai, todas que tá caindo no mercado, compra por 10, por quê? E, ó, olha só, não era só por 10 vocês iam comprar, não, tinha até por 200, 300, 1.200 que eu comprei, eu falei pra vocês, né, 1.200, nunca vi isso, nunca vi, e aí, faça mais isso aqui no FIFA 20 pra nós, aqui, ó, quer ver, ó, olha só, olha só, olha por quanto tinha essa carta, não deu tempo de comprar, 200, tá vendo, ó, não deu tempo de comprar, mas, ó, 200, o cara lançou por 200, vamos ver aqui, ó, um clipe que eu fiz, tá, vamos ver aqui se ele consegue mostrar, aqui, ó, lá, uuuuuh, quase, mano, 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 quase, ó, esse tempinho que teve é o que eu falei, não acredito, não acredito, aí eu tô no filtro, tá vendo, ó, filtro de 50, vamos ver se vai cair uma de 50, já não tinha, tá vendo, não tinha nenhuma, nenhuma, porque tava escasso, tá, e tava caindo tudo por 10, então quem tinha, ou lançava, só pra zoar mesmo, por 5, por 4, ou lançava 10 mesmo, foi onde eu comprei algumas e guardei lá, tá, aquelas duas, o ideal seria comprar, nossa, comprar ali por, por, por menos, né, 5, 7, e guardar pra depois lançar pra vocês por 200, pra vocês conseguirem 10 mil aí, vai, 9, 400 de lucro, né, numa live nossa, legal, ó, já não deu aqui, mas, mano, show de bola, é, eu tô vendo que ela tá vendendo agora aqui por 16 mil, né, mano, show de bola, show de bola, agora, nesse momento, deixa eu ver quantas que a gente encontra aqui, é, vamos deixar aberto mesmo aqui, ó, bros, ô, ó, 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 tem uma de 12, vamos pegar, vamos pegar essa aqui, ó, ó, deu pra pegar uma de 12 ali, legal, eu vou lançar aqui por, ó, tem uma de 15 aqui, vou lançar por 15, 15 e 500, só pra ver se vende, tá, 15 e 500, não era aí, ah, tem duas ali ainda, beleza, vamos colocar, então, as nossas que a gente comprou por 10 ali, então, já vamos disseminá-las, né, já que não, não deu pra gente fazer o que a gente queria, mas, rapaz, tô de olho nas cartinhas aí, tô de olho nas cartinhas, hein, tô de olho, se houver novamente isso aqui, vai lá, 15, 750, se houver, eu vou ter, vou ser mais rápido ainda do que a EA agora, hein, ó, não tem mais, tá, a única mais barata ali seria, barato, né, seria 15 mil, não tem mais ali, pessoal lançando lá nos 50, tá, mano, show de bola, tá, aproveitando que eu tô fazendo esse vídeo aqui, tem, é, algumas dicas legais, tem o Dante aqui, que tá bem legal, né, ó, tem o Dante, ó, o Dante aqui, ele tava aqui, ó, o Dante, o, é, 8,6 tava 22 mil coins, deixa eu ver se ele caiu ou se permaneceu, né, tem uma de 20 ali, ó, mano, ah, esse é 25, ó, desculpa, esse é o 8,5, deixa eu dar uma olhada no, 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 no 8,6 ali, ó, olha lá, ó, olha só, e caiu agora, hein, 21, opa, vamos dar uma olhada aqui, vamos no 24 aqui pra ver, olha só, ó, tem uma de 20 aqui, 8,5, tudo bem, tá, sem problemas, mas, ó, o Dante dá pra fazer alguns trades aqui, hein, 22 vende, 22, acho que 22 vende ali, ó, e ela cai bem aqui, dá pra cair bem barato aqui, ó, tem um lance legal, a gente pode até dar esse lance aqui, não vou dar por esse aqui, não, vamos dar aqui por mais ou menos 12 ali, tá, ó, ficar aqui no nome da pesquisa, eu tô no X e B, tá, se quiserem tentar com o Dante ali, dá pra encontrar, vira e mexe, caiu uma de 15, 16, tá, aqui caiu, não consegui comprar, beleza, eu comprei, foi do Rufi, ó, já saiu uma embora, já foi uma embora, deixa eu até dar uma olhada aqui, é, já foi uma embora ali, uma ou duas, ó, uuuh, ó, caiu uma aqui, ó, 21, vamos ficar de olho, vamos ficar de olho, talvez a gente possa até reduzir aqui o filtro, tá, se vocês quiserem, ainda quiser lucrar aí, tá, pessoal, ó, reduzi pra 22 ali, ó, vamos ver se a gente encontra o que, ó, tem poucas agora, tá, então 22 consegue vender, beleza, ó, 22 consegue, tá, dentro dos 50 ali, até um pouquinho mais caro consegue, é um 8,6 ali, tá, então ainda tá valendo bem a pena aí, é, ficar de olho nesse item aqui, não só o Dante, Dante é um exemplo mínimo aqui, tá, o que eu peguei, consegui pegar ali, até mostro aqui, ó, deixa eu ver aqui, dá pra pegar mais barato, tá, eu só peguei pra teste mesmo e já vendeu, beleza, vou até mostrar pra vocês aqui, ó, hum, hum, deixa eu ver aqui, deve tá aqui, ó, Rufi, né, legal, Rufi, ele é um 8,7, tal, ó, lá, eu peguei por 20, é, por 20 mil, tá, peguei por, já vendi por 24, 750, ó, vamos testar, vamos testar 25 aqui e tal, 24, 750, já conseguiu vender, tá, ele tá aqui, ó, já mostro aqui pra vocês, ó, lá, vendeu mais alguma, cara, tem, ih, até o Bross, vendeu mais um Bross, ó, o Rufi está aí, tá, 24, 750, vendido e o Bross aqui, ó, olha lá, o, ó, e vendeu aquele lá, ó, 15, 750, tá vendo, ó, mano, show de bola, o Bross dá pra fazer e esse aqui foi o teste lá que nós fizemos, né, legal, hein, manos, legal, tiraram um lance ali, meu, tal, vamos ver o Dante se aparecer mais algum, sempre aparece, tá, ó, não tem ali por enquanto, dá uma olhada, tá, quem gosta de fazer trade ainda, tá, tá, tá no aguardo aí da nova versão, ainda dá pra fazer algum trade bem legal, olha, olha esse aqui, ó, Lucas, é, é, Tulsar, né, o, oito dois dele aqui, tá, tava vinte e três, vamos ver, vinte e dois, onda, ó, ai, olha, mano, que susto, hein, ó, tá vinte e um aqui agora, tá, oito dois, vamos ver se tem, ó, o lance ali, legal, devemos aguardar, tá, ele tava aqui, vinte e dois, vinte e três, tá, vinte e três, ele já deu uma caída, vamos ver, vamos ver exatamente no vinte e três quantos tem, né, já que ele tava vinte e três, ó, 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 vinte e vinte e dois, vinte e dois, vinte e um, beleza, vamos colocar aqui, ó, vinte e um e quinhentos é o preço de venda dele, então, geralmente vocês ficam aqui, tá, aparece uma carta ou outra ali baratinha, um oito dois, não vão pegar tão caro, tá, é uma carta que depois de uma semana geralmente fica até mais caro, mas ela já está no preço, é, caro, né, vamos colocar assim, a tendência dela é baixar um pouquinho, tá, mas, no momento, é comprar e vender, tá vendo que no momento tá vinte e um e quinhentos aqui, até menos, né, porque tá quarenta e três minutinhos, é um oito dois, então o pessoal não tá comprando ali nesse valor, comprou ali por quinze, dezesseis aí, já dá pra fazer um trade legal, até menos, até mais barato ali, né, talvez aqui, ó, um lance bem aqui, né, de onze e setecentos e cinquenta, tendo e três aqui, dá um lance aqui, tá, vale a pena fazer isso daí, legal, outro que eu posso mostrar pra vocês que tá bom e a gente acabou de mostrar é o Rufior, né, o Rufior, temos várias versões dele aqui, a versão, é, oito e sete, né, ele tava aqui, é vinte e cinco mil, vamos dar uma olhada aqui, então, é, vinte e um tem, não tem, legal, vinte e quatro, vinte e quatro não tem, vinte e cinco, vinte e cinco legal, tá, ó, pronto, tá, tem uma, oito e meia ali, né, tem um oito e seis e caiu uma oito e sete, é esse aqui que a gente tá na procura, tá vendo que tá dentro dos cinquenta ali, é isso aqui que a gente tá tentando procurar e comprar, tá certo que um oito e meia também tá nessa faixa de vinte e cinco ali, não tem mais barato, né, deixa eu dar uma olhada aqui, vinte e nove e tal, é isso mesmo, tá, vinte e cinco seria o mais barato de ambas aí, de ambas, porém, vamos focar no oito e sete aqui, logicamente, tá, é o que chama mais atenção e é o que saiu mais atual, atualmente aqui, então, vinte e cinco, eu coloco vinte e quatro, eu sempre coloco preço, valores, né, quebrados, que é técnica de venda e consegue vender um pouco mais rápido ali, legal, soa mais barato ali, visualmente falando, então, oito e sete, neste momento, neste momento que eu tô fazendo, tá, vinte e quatro, quinhentos, vocês vão tentar, vinte e quatro, quinhentos, vinte e quatro, sete cento e cinquenta, vocês vão tentar fazer aquele filtro lá, bom, ah, o Fifa Trade Channel no canal lá, falou vinte e cinco, vamos colocar vinte e quatro e pouco pra ver se não tem, vamos ver vinte e cinco, é realmente, vinte e cinco é o preço de venda, neste momento, acabou de sair mais um aqui, ó, tá, acabou de sair mais um aqui, então, esse é o preço de venda, vinte e quatro, sete cento e cinquenta, pra soar mais barato ali, legal, comprou ali por vinte, é um lucro, tá, não é tanto, mas é um lucro, o ideal é comprar abaixo de vinte, neste momento e neste cenário, tá, vendendo por vinte e cinco aqui, legal, presta sempre atenção aí, nas entrelinhas aí, que a gente sempre fala, não pulem, tá, nunca pulem, legal, um que tá bom também, o Marquinhos, Marquinhos também tem, tem, é, é, sérias propensões aí, a, 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 a nos deixar milionário aqui, tá, é, aqui, o quarenta e oito, marquinho oito nove, né, oito nove, é, bom, aqui não tem, eita, tem, ele tem bastante opção ali, né, essa, essa daqui, ó, ele já deu uma caída, deixa eu ver, trinta, é, ele já, olha só aí, o Marquinhos, ele já deu uma caída aqui, ó, então, quer dizer que tem, já, tem bastante no mercado, ó, trinta e cinco, trinta e seis, ó, trinta e cinco ali, tá, trinta e cinco mais ou menos, hein, trinta e cinco, Marquinhos ali, trinta e cinco, hein, beleza, vamos fazer o seguinte aqui, é que tem, ela tem, ele tem várias versões ali, isso que atrapalha a gente ali, hein, isso que vai nos, nos atrapalhar no filtro, ah, mas aqui, ó, ó, caiu uma de trinta e três, ele tava trinta e cinco, hein, é isso aqui, ó, já dá pra fazer um filtro legal aqui, hein, ó, trinta e três, hein, não vou pegar, mas o ideal ali, é uma carta que tava aqui, ó, é, um pouco mais, vai, menos de uma hora aí, quarenta e nove mil, tá, quarenta e nove mil, Marquinhos, oito e nove, é isso mesmo, tá, olha só que ela já, ela já deu aquela, ó, hum, e aí, manos, não vou pegar, não, mano, olha, mano, tá vendo, ó, é isso que eu tô falando, tenta, tenta, é, tenta vocês comprarem aí por vinte e cinco, eu sei que aparece, viu, pessoal, trinta e, ó, trinta e um tem ali, tá, vou até dar uma olhada aqui, opa, vou dar uma olhada no trinta e cinco, duzentos e cinquenta, vamos ver se tem ali, ah, já tem bastante, já vamos excluir essa possibilidade ali, então, colocava trinta e quatro, quinhentos, ó, bem, ó, hum, mano, ó, trinta, e aí, mano, se baixar mais eu compro, hein, legal, é o que tá saindo, hein, pessoal, tá saindo bem aqui, ó, o pessoal tá vendo lá, tá trinta e cinco, trinta e quatro, ainda, compraria fácil e revenderia, viu, com certeza, lógico, com uma certa margem de lucro aí, vocês vão lucrar mil, dois mil coins, não, apenas uma carta oito nove, então, sempre procurem mais e mais cartas, tô te falando, ela tava, ela tava quarenta e nove agora há pouco, tá, quarenta e nove, deixa eu ver se, será que eu peguei alguma, não, deixa eu ver aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá, rodando, rodando, neste momento, gravando três e vinte e sete, aqui, ó, há trinta minutos, tá, a trinta minutos, ahn, deixa eu ver que carta que é essa aqui, ah, deixa eu ver o que que é isso aqui, isso eu não mostrei, né, eu mostrei isso aqui, ó, ah, aquela questão lá, mostrei, né, ó, mínimo duzentos, essa aqui tava top, hein, mas não era isso que eu queria mostrar, não, deixa eu ver aqui, se a gente consegue até mostrar um marquinho, se tiver aqui, eu não sei se tem, deixa eu ver, ah, não, essa é outra, ó, essa já é uma outra aqui que a gente fez aqui, ó, onze mil e tal, essa é outra, tá, é, sem problema, a gente vai tentar passar por ela também, ó, trinta e um, trinta já foi, viu, trinta, acho que é trinta e um também já foi, hein, será que não, deixa eu dar uma olhada aqui, trinta e um, ah, trinta e um ainda tem ali, ó, oito, nove, a mais carinha aí, depois, trinta e três, legal, mais barato, trinta e um no momento, saiu vinte e oito, eu compro, hein, lanço por vinte, por trinta e cinco, neste momento, né, trinta e cinco, lembrando que ela estava a trinta minutinhos, quarenta e nove, não tinha mais, tá, não tinha mais, acho que a EA deve ter dado uma, uma mexida ali, hein, outra que estava boa também, é o Rashford, né, também tem versões, né, desse Rashford, a gente pode dar uma olhada aqui, ele estava aqui, é um oito, oito, tá, ó, olha só, essa carta estava sete e dois, agora eu vou até colocar, eu vou até colocar aqui, ó, vamos ver aqui, sete, vamos ver, meia, nove, meia, oito, pronto, para não ficar pornográfico, ó, ah, tá, é um oito, nove, tá, então vamos lá, vamos pesquisar aqui, oito, meia, não tem, é um oito, nove, oito, oito, é um oito, oito, deixa eu ver, aqui não tem, tá, aqui não tem, ó, já não, ah, já não tinha, hein, mano, ó, oito, oito, já não tem aqui, legal, então, vamos ver se está no preço que eu falei mesmo, sete, dois, vamos aqui, sete, três, oito, 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 sete, oito, oito, vamos ver aqui, não, opa, deixa eu dar uma olhada, essa aqui caiu agora, olha, olha só, hein, caiu aquela ali, agora, será que está bom para comprar, hein, cinquenta e quatro, rapaz, será que estava boa, mano, quarenta e seis, mano, meu Deus, hein, ah, vou deixar passar, eu acho que estava boa, hein, bom, deixa eu ver aqui, oito, oito, não tem aqui, vai embora, hein, vai embora, hein, caracoles, vou deixar aberto, hein, vou deixar aberto, vamos ver aqui o que a gente acha aqui, ah, vai achar até ouro ali, né, deixa eu ver aqui, não, ouro, lógico, aqui, ó, está no especial ainda, ali fora, oitenta, vamos ver, sete, nove, sete, cinco, meia, nove, ó, saiu agora aqui, hein, ó, saíram as duas mais barato aqui, hein, ó, setenta mil, vai, ela estava sete e três, ó, 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 olha só, tá, ei, danado, é isso mesmo, hein, então ela está mais ou menos setenta mil coins ali, ó, saiu uma de sessenta e nove, a de setenta foi embora já, hein, olha só, tá, então acho que está valendo a pena, hein, pessoal, está valendo a pena, tem uma de cinquenta e oito aqui, cinquenta e oito aqui, cinquenta e oito, cinquenta e oito, ah, vou dar, hein, ah, já me ferraram já aqui, ah, meia doida, ó, filha da mãe, e aí vem, ó, olha só, hein, então acho que a Red Forte vale a pena, hein, talvez fazer um filtro legal ali, né, acho que vale a pena, ó, vendeu mais alguma coisa, hein, vendeu, mas o que foi, hein, agora eu não vou saber o que foi, bom, é tudo bem, sem problemas, ah, eu venci alguma coisa, estou vencendo, como é que está ali, está lá na frente ainda vencendo, tiraram o lance, bom, vamos pulando aqui, vamos passando a página, pizzi, também está bom, hein, deve ter versões também desse cara aqui, deixa eu dar uma olhada aqui, ah, vinte e cinco, isso aqui é só para aquecer no trade aí, só no aguardo aí do FIFA 20, tá, pessoal, ó, é isso mesmo, tá, é um oito sete, ele estava vinte e cinco, ó, saíram agora esses dois aqui, tá, sendo que um está vinte e três, eu vou colocar vinte e seis, duzentos e cinquenta, vamos ver quantos tem, ó, uuuh, danado, olha só, hein, saiu uma de vinte e três ali, olha só, hein, vinte e três, termo de onze, eu vou dar esse lance aqui, e olha só, uuuh, pego não, hein, mano, vinte e seis, vinte e dois, ah, mano, eu vou esperar mais barato, hein, dá para cair mais barato aqui, hein, dá para cair mais barato aqui, hein, mas, ó, já está saindo, hein, então vale a pena, vale muito a pena acompanhar aí, hein, pessoal, vale a pena acompanhar aqui, ó, vinte e cinco, vende, vende fácil, ó, caiu uma de vinte e dois ali, é, vale a pena só acompanhar, tá, opa, caiu uma de dezoito, tá, eu compraria, hein, mano, compraria, quinze, então, ó, ah, mano, tá tentador, tá tentador, vinte e um, mas eu não vou pegar, não, tá no lucro ali, tá, dez por cento seria dois, mas, é, e cinco, é, eu sempre faço por dez, né, que a gente sempre, é, é um, é um cálculo mais fácil, então, estaria ali, ó, dois e cem seria de desconto, então, estaria ali, no, uuuh, meu Deus do céu, dezoito eu falei que compraria, então, tá lá, e já vende, hein, não vamos segurar, não, que essa carta aqui pode ser que caia, dezoito, nove, vinte e um, dois, três, vinte e quatro, eu vou vender por vinte e quatro, vai, vou vender por vinte e quatro, ó, caiu uma de vinte e um ali agora, e logo ela vende, hein, logo ela vende, cai mais aqui, vai, cai mais uma ali, que eu fico feliz, legal, pessoal, então, tá valendo a pena ali, tá, dois, 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 vinte e um, dois e cem, dez por cento, metade seria cinco por cento, legal, hein, tá no lucro, hein, comprei por dezoito, vinte e quatro, estamos no lucro fantástico ali, por, por carta, tá, legal, vamos passar, então, pro próximo, aqui, que tá acabando, né, vamos nas cartinhas que o pessoal tá utilizando aí, bem, né, pra, vamos ver, ah, pra passar algumas cois, tal, vamos ver essa daqui, ó, vamos ver essa daqui, como é que ela vai tá, aqui, né, mons, 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 é isso aqui, ó, legal, 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 essa aqui tá baratinha, tá baratinha, tá baratinha, vamos ver aqui, ó, vamos ver aqui, doze, treze, ó, já, ó, já aumentou, hein, é, oi, dana, caiu agora, hein, treze e pouco, beleza, vamos colocar quinze e ver quanto que, quanto que tá, ó, oi, dana, não tem, e aí, mano, compro? Eu comprei algumas dela aí por, por onze, né, onze e tal, ó, ó, o mais barato, dezesseis, mano, esse cara é bonito, hein, mano, olha só, hein, ah, treze, treze e pouco, não, nada aqui e tal, treze, sete e cinquenta, ó, vende por dezesseis, hein, quinze e pouco, quinze e pouco, ó, vocês terem uma ideia, deixa eu ver se foi ele que eu comprei aqui por onze, algumas, né, comprei algumas ali, deixa eu dar até uma olhada aqui, eu acho que até que foi, viu, foi até ele que comprei mais barato aqui, ó, ó, aqui, ó, ele mesmo, ó, vamos ver por quanto eu paguei, vai, vamos lá, vai, ó, onze, tá vendo, ó, show, hein, show de bola, então, esse cara aqui tá bom, hein, mano, tá bom pra fazer trade com ele também, hein, ó, vira e mexe, carma de onze, doze ali, né, treze eu não vou comprar, não, venderia por quinze e pouco e tal, mas treze eu prefiro um lucro maior ali, viu, pessoal, prefiro uma, uma cartinha sete e meia aqui, eu sei que mais pra frente a tendência dela é aumentar, né, um pouquinho, né, ainda bem que acabou o evento que tava tendo aí, né, fungers, legal, bom, cartinha legal, vale a pena acompanhar aí, tá, vale a pena acompanhar, vamos passar pra uma, uma última aqui, vai, tem uma lista grande aqui, não vou, vou focar tanto não, então, vamos colocar aqui, ó, halam, esse aqui, ó, show de bola, né, show de bola, ó, o Macaulay Culkin, né, vamos no Macaulay Culkin aqui e tal, vou ver aqui, ó, o dezo, e danado, ó, quinze e dezoito, ó, ó, já tem uma de quinze aqui, eu não vou pegar, não, mas vamos considerar, vamos ver aqui, ó, ó, vou colocar aqui o dez, vai, ah, quebrado, não, foi, ó, vendeu, eita, porra, subiu bem, eu vou ter que olhar lá, vou ter que olhar pra ver o que que vendeu, hein, vendeu um negócio bruto ali agora, hein, ô, danado, aqui, ó, alp-ease, lógico, né, ah, não, os brossos tudo vende, vende tudo aqui agora, o Dante também, mano do céu, show, hein, show de bola, olha só, tá, vendeu foi tudo agora aqui, hein, foi, nossa, foi um pack de venda aqui agora, fantástico, hein, fantástico, o que que eu tô vencendo, o que que eu tô perdendo, deixa eu dar uma olhada aqui, vai, ah, os brossos aqui, ó, tá vendo, dez, ó, esse aqui eu queria mostrar pra vocês, ó, ó, os caras já aumentaram o preço, ó, oh my god, demorei, mano, demorei, demorei, ó, o Dante, ó, o outro ali, ó, o outro ali, ó, nem, deixa eu ver, o preço desse aqui, 23, né, vou pegar, não, vou pegar o Macaulay Calc aqui, vou excluir esse aqui, o Dante foi um prazer também, valeu, obrigado, e esse aqui, mano, esse daqui, dá pra fazer, uh, ai, não, ai, não, 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 É o braço Deixa eu ver aqui Esse já foi, né, mano? Esse já é só pra vocês verem Esse já foi Ó, 15 15 é o preço, hein? 15 é o preço 15 é o preço Isso aqui, deixa quieto Olha lá, subiu Ó, vendi Ou tiraram o lance E aí? Deixa eu ver Acho que tiraram o lance, hein? Deixa eu dar uma olhada aqui Não tinha nenhuma aqui, ó Ah, beleza Não tem nenhuma na segunda página, tá? Não tinha nenhuma Tiraram o lance meu ali É o Macaulay Culkin Vamos lá no Macaulay Culkin lá Vamos nele aqui, ó É ele mesmo, ó Ó, 11 Vamos tentar pegar Ele é o Pizzi ali Ih, Dana Vou dar um 15 aqui no Pizzi Ele tá muito lá em cima de tempo Então um pouquinho Esse eu já peguei, tá? Beleza, hein? Ó, o Bros tá top, hein, mano? Top, ó 26 vendido Beleza Vamos marcar isso aí A gente tava no A gente tava no Se eu ficar no Bros Eu consigo pegar mais alguns, viu? Se eu ficar aqui Eu consigo Quer ver, ó Bros Aqui, ó Opa Ó, um Vamos pegar aqui, ó Show de bola Eu ia fazer esse Esse... Tinha duas opções, né? Eu ia comprar Aqui, ó Só pra vocês verem, ó Perdido, hein? Ó o precinho lá, ó 200, hein, mano? Mano do céu 200, hein? Não tá mais, hein? Não tá mais Mas olha só Show de bola, hein, pessoal? Show de bola, hein? Quase, hein? Mas peguei uma de 1200, tá bom? Peguei outra de 3 e pouquinho 2 e pouquinho Já vendi tudo Praticamente vendido tudo ali Legal, pessoal Vamos firmes e fortes aí Em cima desse FIFA 19 ainda E FIFA 20 chegando Vamos chegar com tudo Vamos fazer logo na primeira semana Um milhão? O que vocês acham, hein? Um milhão na primeira semana? É demorado, hein? Três dias Três dias de um milhão aqui pra nós, hein? Vamos lá Firmes e fortes Abraços Vamos deixar aquele like lá Que vocês quiserem uma live eu vendendo Ó, tem jogadores pra eu fazer uma live aqui Eu ia até fazer uma livezinha hoje Mas eu ia Eu tava focado nessa gravação pra vocês E aí a EA foi e consertou A bagaça lá, né? Mas não tem importância, não É... Vamos programar aí pra sexta Dependendo do número de likes Que nós tivermos nesse vídeo aqui A gente vai vender isso aqui, ó Vamos ver se nós temos pouco jogador Ou muito aqui, ó Vamos ver aqui, ó Vamos dar uma zoinha Ó, temos o Cristiano Ronaldo ainda Eu quero... Ele subiu, tá? Ó, nós pagamos aqui 389 Ele já tá 460 Isso mesmo, ó Tá? Ele já tá 460 ali Então ele deu uma subida, tá? 460 Isso mesmo, tá? A tendência tá subindo aí Então 460 nele Eu paguei 3... Poderia fazer um trade Não vou fazer Vou lançar pra vocês por 98 Beleza? Tem outro aqui Esse eu paguei um pouquinho mais caro, tá? Foi o primeirão Lembra? É... Vamos lançar aqui por 98 Legal? Isso aqui que quebra nosso lucro de transferência lá, hein? Uau! Não tem importância não Tudo em prol de vocês aí Legal? O lucro de vocês aí Até finalizar o FIFA a gente faz isso aqui Ó, 31, tá? Vamos vender esse aqui Esse também subiu um pouquinho, né? Deu uma queda Ó, 31 Beleza? Messi Tem mais um Messi 31, vai 31 Mais um aqui, ó 31 Temos vários Messi Esse vai... Na primeira live Próxima live que nós tivermos Dependendo do número de like nesse vídeo aqui Então vamos estourar esse like, hein? Dependendo... Vou fazer... Vou vender dois Messi aqui, ó Dois Messi Tem Neymar ainda Vai por 19 Neymar tem bastante, ó Vai por 19 ali Fácil, tá? Tem um Griezmann Griezmann vai por 3,900, beleza? O Griezmann tá 30, 25 Como é que é? 25, tá? Ó, 25 mesmo Tem um lance de 20 Então 25, tá? Eu vou vender por 3,900 Cada um Tenho 3 aqui por enquanto, tá? Tá? E temos ele mais esse aqui, ó Vou vender aqui por 43 Ele é 250 isso aqui, ó Ó, 250 é o preço dele Tá? Só tem um aqui de 250 É o preço dele Tá no 50 mil É isso mesmo Beleza? Vou vender por 43 E temos vários aqui, hein? Meu Deus Meu Deus Meu Deus Legal Então é isso que eu vou fazer E é isso que nós devemos fazer Na próxima live Talvez sexta-feira Talvez sexta-feira Será que eu vendi mais alguma coisa? Devo ter vendido Devo ter vendido Tá? Tiraram um lance Só assim Ainda não vendi ali Mas Só nesse vídeo aqui Vocês podem ver, ó Olha só Bros Você me fez mais feliz Um abraço a todos Tchau 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 Tchau